13. Questão 17. Mulher com 41 anos de idade procura unidade de pronto atendimento com relato de dor anal há 3 dias e há cerca de 6 horas. Notou sangramento anal vermelho vivo, entremeado com coágulos, nega alteração de hábito intestinal e história familiar de neoplasia coloretal. Ao exame observa-se uma nodulação perianal com cerca de 1 cm de diâmetro, arrocheada e com laceração central por onde se instrui um coágulo sanguíneo. O toque retal foi muito doloroso e não evidenciou tumores ou presença de sangue nas fezes. A pergunta, com base nessas informações e com a conduta correta é? Ok, história clínica e ou exame físico, só para a gente reforçar. Mulher de 41 anos que apresenta dor anal há 3 dias e há cerca de 6 horas notou sangramento anal vivo, entremeado com coágulos. Exame físico, presença de nodulação perianal com cerca de 1 cm de diâmetro, arrocheada e com laceração central por onde se exclui um coágulo sanguíneo. O toque retal doloroso sem evidências de tumor ou sangue nas fezes. Ok, diagnóstico diferencial, coloquei aqui algumas doenças para a gente poder pensar. Então, hemorroida, fístula, fissura anal, proapso retal, neoplasia e condiloma. Ok, então vamos lá. Só reforçando, então mulher de 41 anos, a família ainda não tem história de neoplasia coloretal. Ela nega alteração do óbito intestinal. Ela tem uma dor anal há 3 dias, então é uma doença aguda. Notou sangramento anal há cerca de 6 horas, então há cerca de 6 horas depois ela foi no consultório. Então é bastante aguda também, bastante recente. No exame físico, nodulação perianal com 1 cm de diâmetro, arrocheada com laceração central por onde se exclui um coágulo sanguíneo. Acho que esse exame físico é bastante importante e é o que ajuda, acho que é uma das informações que mais ajuda a gente no diagnóstico dessa doença. Então é um nódulo com 1 cm de diâmetro, arrocheado com laceração central por onde se exclui um coágulo sanguíneo. No toque retal, muito doloroso, sem evidência de tumores ou presença de sangue nas fezes. Então, eu pensei na trombose hemorroidária, que como nós vamos ver, os sintomas são exatamente iguais. Vamos lá, então essa aqui é uma entrevista do Dr. Desiderio Kiss, ele foi entrevistado pelo Dr. Drauz Varela. Então vamos lá. O que é a trombose hemorroidária e como deve ser tratada? A trombose hemorroidária é o entupimento de um vaso que se exterioriza, não se recode mais e incha, fica entumecido e ademaciado e provoca dor violenta. Diante desse quadro, é fundamental não tentar reintroduzir as hemorroidas no ânus. Esse tipo de manobra agrava o problema, infelizmente muitas vezes esses casos agudos não caem nas mãos de especialistas. Como tudo na vida, em medicina as verdades são transitórias, antigamente se acreditava que trombose hemorroidária não deveria ser operada na fase aguda. O paciente era posto em repouso, usava pomadas, analgésicos, anti-inflamatórios e esperava 3 ou 4 dias, pois o quadro podia regredir. Depois veio a corrente da qual o Dr. Desiderio fez parte e pregava a indicação da cirurgia imediata. Hoje a experiência mostra que cada caso deve ser analisado isoladamente e individualmente. Há aqueles em que o melhor é optar pela intervenção sem perda de tempo, há aqueles em que é melhor esperar 24 ou 48 horas e há aqueles em que o paciente fica de repouso por 3 dias. E se a crise não regredir, recorre-se à cirurgia. Os médicos precisam ter humildade para reconhecer suas limitações. Ok, então aqui mais um artigo. O termo trombose hemorroidária externa implica em vento agudo com coagulação do sangue no interior das veias. Trombose do plexo hemorroidário externo ou subcutâneo na porção revestida por pele e não por mucosa. O paciente queixa-se do aparecimento súbito de uma salência dolorosa no ânus e frequentemente relaciona o início do quadro com esforço exagerado necessário para expulsar as fezes. A dor é contínua, aumentando a intensidade ao evacuar e ao sentar-se. Pode haver sangramento espontâneo, consequência de ulceração da pele e exposição parcial do trombo. Ao exame, a trombose hemorroidária externa apresenta-se usualmente com um inchaço oval na pele da margem anal, através da qual muitas vezes a cor azulada do trombo pode ser apreciada. Algumas vezes pode ser mais difusa, comprometendo a maior parte ou toda a circunferência anal. Então, o nosso paciente aqui no caso da questão 17, ela apresenta nodulação perianal de cerca de 1 cm de diâmetro, arrocheada e com laceração por onde se exclui um coágulo sanguíneo. Então, aí bate de acordo com a trombose hemorroidária externa. Vamos lá. Na maioria das vezes, a resolução é espontânea, com o desaparecimento da dor após alguns dias, embora a saliência possa permanecer por semanas. Mesmo após o desaparecimento completo do trombo, a pele pode não retornar ao seu estado anterior, um plicoma anal permanece como sequela de ocorrido. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, a conduta seria adotada dependerá de cada caso, com a participação do paciente na tomada da decisão ou pode ser adequadamente informado. Em minha experiência, de acordo com a experiência do médico, habitualmente os cremes ou pomadas comumente indicados para tratar hemorroidas não amenizam a dor ou aceleram a resolução desses casos agudos. analgésicos e anti-inflamatórios de higiene anal com água após as evacuações, que podem ser de fezes formadas e macias, e emprego tópico de certos medicamentos manipulados, constituem os pilares do tratamento conservador. Então, só para a gente... vamos lá. Então, tratamento conservador. Habitualmente é usado cremes, pomadas, analgésicos. Na verdade, cremes, pomadas, eles não são tão eficazes, mas vamos lá. O que é mais eficaz? Então, são os analgésicos e anti-inflamatórios e a higiene anal com água após as evacuações. O emprego tópico de certos medicamentos manipulados. Então, esses são os pilares do tratamento conservador. Tentativas de introduzir a trombose hemorroidária externa no canal anal são infrutíferas e equivocadas, pois não se trata de uma hemorroida interna que se exteriorizou pelo ânus, prolapso, não devendo ser realizada. Concluindo, a trombose hemorroidária externa pode ocorrer em pessoas de quaisquer idades, independentemente de apresentarem doença hemorroidária crônica. Ok. Então, aqui, só para a gente classificar, no geral, a classificação da doença hemorroidária interna. Então, são quatro graus. No caso, o primeiro grau. Ocorre apenas o sangramento anal, sem prolapso. Segundo grau, sangramento e prolapso, porém com redução espontânea. Terceiro grau, sangramento e prolapso, porém com redução manual. Quarto grau, sangramento e prolapso irredutível. A sintomatologia da doença hemorroidária. Sangramento, prolapso do momento hemorroidário, dor e ou desconforto anal, e ou tenesmo anal, inflamação aguda, trombose, como sem sinais de flebite. Irritações e ou dermatites perianais. Sensação de esvaziamento incompleto do reto pós evacuação. Diagnóstico diferencial da doença hemorroidária. Neoplasia retal. Então, a gente precisa diferenciar aí com neoplasia retal, neoplasia de canal anal, condiloma combinado perianal, podipor retal, papila anal hipertrófica, prolapso retal, fissura anorretal e a fissura anal aguda ou crônica, que causa também dor e sangramento. Ok. Então, voltamos então para a questão. A pergunta é, com base nessas informações, a conduta correta é? Ok. Então, de acordo com o que nós vimos, trombose hemorroidária externa. Na trombose hemorroidária externa, temos então duas opções de tratamento. O tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. Não tem um consenso entre os médicos, entre os tratamentos. Então, eles dizem que a escolha do tratamento é feita individualmente, de acordo com o paciente, com a história clínica e outros fatores. Então, de acordo com a questão, uma mulher com 41 anos que relata dor anal há 3 dias, um torossagramento anal vermelho vivo, entremeado com coágulos. Aí temos aí a característica do nódulo, de 1 cm de diâmetro, arrocheado. Se viu, então, a presença do coágulo sanguíneo. Mas aí a gente não tem, por exemplo, volume de sangue perdido. Não temos informação se o paciente tem algum agravo. Não diz, por exemplo, se ela está taquicardíaca, se ela está taquipineica. Então, a gente imagina que tenha sido um sacramento leve. Então, a gente tem que dividir entre o tratamento conservador e o cirúrgico. De acordo com as alternativas, a gente só tem um tratamento conservador. De acordo com a história e com pouco que nós temos, acho que inicialmente seria o tratamento conservador. Então, vamos lá. A. Fazer a esclerose do vaso sangrante. Já seria um tratamento um pouco mais complexo. E normalmente a esclerose do vaso sangrante é feito para varizes, varizes da perna, e não para hemorróidas. A. B. Encaminhar para a cirurgia de urgência. Já seria tratamento cirúrgico. Realizar a trombectomia no momento do exame. Já seria um tratamento mais complexo. A. D. Fazer ligadura elástica para a hemostasia do vaso sangrante. Já seria também um procedimento cirúrgico. A. E. Então, é a única que a gente tem no tratamento conservador. A. E. Então. Prescrever anti-inflamatório não esteroidal e observar o sangramento. Então, como nós dividimos em conservador e cirúrgico, a. E. é a única que tem o tratamento conservador. E com que as informações que a gente tem da paciente realmente ela não tem nenhum agravo aí da doença e acho que inicialmente realmente o mais indicado seria o tratamento conservador. A. E aí A. E aí A. E aí A. E aí A. E aí